e fala rapaziada beleza rapaziada tamo aqui na espera de a voante beleza tô aqui na beira de uma lagoa uma lagoa bia ali ó elas bebem muito lá deve muito eu já cheguei aqui um pouco tarde é mais de 8 da manhã elas acredito que elas já devem ter bebido pelo menos algumas aí eu cheguei aqui tá ventando muito rapaziada não sei como é que vai ficar o áudio já consegui efetuar um grande disparo ali não tava com escopo ainda mas já instalei o escopo aí na carabina na luneta escopo aí do nosso amigo sniper carcará muito top a imagem do escopo candelo viu rapaziada recomendo bastante se alguém se interessa aí no produto eu vou tá deixando o número do rapaz aí que fabrica na descrição beleza é o nosso amigo sniper carcará eu vou tá utilizando os magasins aqui na carabina da btec 3d ainda estão guardados aqui na mochila que eu ainda tô me organizando aqui quando eu colocar aí vai facilitar muito aí na hora dos disparos beleza magazine da btec 3d se alguém precisar também vou tá deixando o contato deles do nosso amigo bruno aí da btec 3d vou tá deixando deixando o contato dele na descrição beleza então acompanha a caçada aí rapaziada e tamo junto Beleza E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A rapaziada, a caçadinha tá rendendo, rendendo bastante, ó. Muito boa caçada até agora. Já temos aí sete avuantes. A máquina tá aí, ó. Tô utilizando o Monoshot, Monotiro, né? Da Btec 3D. Muito bom. Muito bom, viu? Recomendo bastante. Assim, também tô utilizando aí o Scopecam do nosso amigo Sniper Carcará, como eu falei no começo do vídeo. Muito bom também o Scopecam. A imagem, se não tiver ficando com tanta qualidade, rapaziada, é porque a tocaia que eu tô aqui, ó. Tem muitos garrantes aqui na frente, muitos pau. Aí quando eu vou atirar, fica, às vezes, fica algum na frente da luneta. Às vezes eu até erro e disparo por conta disso. Mas, fora isso, tá tudo muito bom. Tá tudo indo bem aqui na caçada, rapaziada, beleza? Então é isso. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Valeu!